Olá, eu sou Jarlis Pereira, missionário da comunidade Canção Nova e você está acompanhando a série A Bíblia foi escrita para você. Você pode me acompanhar no Instagram pelo cndiarioespiritual e no Youtube. Neste mês de setembro, como todos os anos, a CNBB indica um livro para nós estudarmos e neste mês, neste ano, a Carta aos Efésios. Por isso, a nossa série A Bíblia foi escrita para você vem com o tema Filhos da Luz. Você pode acompanhar pelo sistema Canção Nova de Comunicação no melhor horário para você. Então vamos rezar preparando o nosso coração para ouvir a Palavra de Deus e permitir que ela, entrando com muita atenção pelos nossos ouvidos, nós a acolhamos também no nosso coração. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar sequência à Palavra de Deus, que ontem nós meditamos e temos meditado todos esses dias, na Carta aos Efésios. Capítulo 3, versículos de 14 a 21. Por essa razão, dobro os joelhos diante do Pai, de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra, que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do seu Espírito, quanto ao homem interior, que ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé, e que sejais enraizados e bem firmados no amor. Assim, estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o comprimento, a altura, a profundidade. Conhecereis também o amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento, e sereis repletos da plenitude de Deus, aquele que tem o poder de realizar por sua força, agindo em nós infinitamente mais que tudo o que possamos pedir e pensar, a Ele e a glória na Igreja e no Cristo Jesus, por todas as gerações, na duração dos séculos. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Esse texto é maravilhoso, né? Eu acho difícil a gente ler e não ficar muito mexido com isso, por quê? Porque o que Deus está nos chamando a viver é uma intimidade profunda com Ele. O peso dessas palavras que São Paulo usa aqui é muito grande. Por isso que no texto anterior, né, que nós fizemos o estudo, ele fala dessa insondável riqueza de Cristo. Se você for um pouquinho, no versículo 8, está logo acima aqui, você vai dizer, você vai ler assim, a mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça, anunciar aos pagãos a riqueza insondável de Cristo e mostrar claramente a todos como se realiza o seu plano escondido desde toda a eternidade em Deus que tudo criou. Parece algo assim, né? Solto. Não, ele está falando de uma riqueza insondável. insondável, ou seja, não se esgota, não adianta a gente tentar conhecer tudo, ah, vamos sondar, né? Igual se tenta fazer no fundo do mar hoje. Talvez se a humanidade seguir ainda por alguns anos, antes de Jesus voltar, vão conseguir alcançar lá no fundo do mar. Vai ter tecnologia para isso. Mas eu não estou falando do fundo do mar, não estou falando do universo, não estou falando de galáxia, eu não estou falando de sol, de lua, não estou falando do micro, né? Mundo. Do nano. Não estou falando disso, estou falando de Deus. Ele é insondável. E aí, a partir do versículo 14, Paulo expõe isso. Expõe essa realidade que Deus quer e Paulo reza por nós. Por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai. Paulo está fazendo o quê? Está rezando. Por quê? Por tudo aquilo que ele falou anteriormente. Que esse anúncio que ele faz da nossa salvação, não sendo judeus, e agora entrando pela fé no corpo de Cristo, que isso se aprofunde. E olha onde Paulo quer nos levar. Por essa razão, dobra os joelhos diante do Pai de quem recebe o nome toda a paternidade no céu e na terra. Então, só tem um Pai. Eu sou Pai dos meus filhos. Mas quem é o Pai? O Pai é um só. É Deus. Que por sua graça, olha o que está na oração de Paulo. que por sua graça, segundo a riqueza de sua glória, sejais robustecidos por meio do Espírito Santo quanto ao homem interior. Quem é o homem interior? A mulher interior? É o homem que reza e busca Deus. Que vive não só para as realidades exteriores, para fazer coisas, mas muito mais para ser. Em busca do verdadeiro sentido para tudo. E a partir do ser, faz. Realiza, trabalha, estuda. O homem interior é aquele que busca a intimidade com Deus. Esse homem interior precisa ser robustecido pelo Espírito Santo. Daqui já fica claro e Paulo falou isso lá no início, quem já acompanhou o início da Carta aos Efésios. Já ouviu isso? Paulo deixou claro que isso não é uma obra nossa. Não é o meu esforço. Vou pegar o livro agora, vou pegar a Bíblia, vou ler bastante, vou pegar o livro de santo daqui e dali, vou fazer um monte de coisa e agora eu vou aprofundar na vida interior. Claro que isso vai te ajudar, é óbvio. O conhecimento precisa vir de algum lugar, mas quem realiza, de fato, é o Espírito Santo. Se não rezar, não tem vida interior, não tem homem interior. Tem um homem cheio de conhecimento, cheio de instrução, com muitos diplomas, li tantos livros. Tem um homem cheio de conhecimentos, de conhecimentos, mas com uma vida interior que avança na direção de Deus só com o Espírito Santo. Então já vai pedindo, Senhor, eu preciso do teu Espírito Santo. Eu preciso. E olha, tem muitos santos na igreja que não ficaram lendo muitas coisas. Tem santo analfabeto. analfabeto. E é doutor da igreja. Por quê? Porque foi Deus que fez a obra. Foi pelo Espírito Santo. Então é sempre pelo Espírito Santo. É sempre. E o que Ele quer nos levar? Que Ele faça Cristo habitar em vossos corações pela fé. Então, Cristo mora em mim, mora em você. Ele mora. E que estejais enraizados e bem firmados no amor. A partir desta morada de Deus em mim, eu preciso amar. Manifestar esta fé. Esta fé concreta. O que é a fé de um cristão concreta? Não são os milagres, muitos milagres realizados. As muitas conversões. Deus pode tirar dessas pedras filhos de Abraão. O João Batista falou isso. Então, isso não é difícil para Deus fazer. Agora, amar. Amar é para quem tem Deus no coração. Amar de verdade é para quem tem Jesus. Isso é fé concreta. Manifestação de fé concreta. Tanto que, já estou pegando a carta aos corintios, né? Capítulo 12, fala dos dons, disso, daquilo. Nossa, muita coisa extraordinária. No final, eu vou te ensinar um caminho infinitamente superior. aí ele vai falar do amor. Capítulo 13. Então, fica claro para nós que nós precisamos crescer no amor. Assim, aí vem a graça, o selo. assim estareis capacitados a entender com todos os santos qual a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. E conhecereis também o amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento e sereis repletos da plenitude de Deus. Ou seja, se a gente tiver fé, se a gente exercitar essa fé no amor, nós estaremos capacitados a mergulhar nas riquezas insondáveis de Deus. Deus está nos chamando para essa intimidade. Não teremos intimidade com Deus sem amar, sem buscá-lo na oração. Ah, você vai conhecer alguma coisa ou outra, vai gravar alguns versículos bíblicos, mas intimidade com Deus não vai ter. É só assim. E olha, a riqueza, a largura, o cumprimento, a altura, a profundidade. Gente, dá para imaginar. Por isso que a gente muitas vezes não entende o que um santo vive. As grandes, extraordinárias realidades que eles vivem. Nossa, é impossível viver isso. Não é. Está impossível para mim e para você hoje, talvez, porque a gente ainda reza mal e a gente ama pouco. Então vamos rezar mais e vamos amar mais que Deus nos dará essa graça. E aí vem um grande louvor, versículo 20 em diante. Aquele que tem o poder de realizar por sua força agindo em nós infinitamente mais do que tudo que possamos pedir ou pensar. Olha só, supera. Supera tudo. A Ele, a glória na igreja e no Cristo Jesus por todas as gerações na duração dos séculos. Amém. peça isso para a sua vida hoje, para a sua casa, para a sua família. Talvez você esteja sendo o único da sua casa que crê, que busca. Como eu ouvi esses dias um padre falando, você não é o único, você é o primeiro. Muitos mais virão crer nisso. Tu e tua família serão salvos. Tu e tua casa serão salvos. Senhor, nós pedimos essa graça que possamos conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade pelo vínculo do amor porque Cristo mora em nós. Você pode afirmar, Cristo vive em mim. E não pare para pensar agora na sua fraqueza ou até em pecados. Jesus mora em você mesmo assim. Mesmo assim. É claro, precisa mudar. Está em pecado, vai confessar. Vai buscar essa unidade. Mas Deus não sai do seu coração. Deus está lá. Ele te marcou. Você, uma vez batizado, batizado é filho de Deus. Se está na inimizade com Deus por causa do pecado, busca de novo a amizade com Ele porque Ele vive em você e te dará a vida eterna. em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.